Antes de começar o vídeo aqui, eu gostaria de quem tem Instagram entrasse na fanpage brasileira de Path of Titans. Lá postam novidades direto sobre o game, então se você quiser ficar mais ligado, é só seguir lá, beleza? Então bora! Será que esse conca é amigo? Vamos mandar amizade aqui pra ele. E aí, cara? Brother? Tudo bem aí? Ih, rapaz, me ameaçou. Ah, não, me ameaçou aqueles ali, ó. Ah, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Toma, mordi. Vou pegar, vou pegar. Aí. Pega, 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 pega. E começaram a se morder. Toma. Não. Começou o morde-morde aqui. Ai, 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 socorro. Socorro. Caraca, eles são fortes, né? Toma, mordi. Não, meu amigo ali, preciso de ajuda. Começou a batalha. Então, nossa, eu sou perseguido aqui agora. Socorro. Pode, pode. Nossa, velho. Eles conseguiram botar a gente pra correr. Foi por pouco. Muito pouco. Ó, estão vindo atrás de mim. Toma. Nossa, são muito fortes. Na moral. Ih, bati a cabeça. Não. Não preciso de ajuda. Ah, vamos correr aqui. Estou sendo perseguido ainda. Não. Beleza. Vou dar um grito pra ver se... Algum outro conca vai me responder. Mas, pelo visto, não. Agora eu estou aliviado. Caraca, galera. Nossa. A gente tomou ali um sacode. Um sacode. Ali, ó. Bah, tem um mega lago aqui. Vamos descer. Ih, opa, não pode. Bati a cabeça até. Baía Invisível, alienígena. Não deixou a gente cruzar. Tá, então eu vou ter que ir pra outro lugar. Pelo menos a gente conseguiu se afastar aqui. Então não dê boa. Eu vou ter que deitar até pra recuperar um pouquinho. Mas vamos seguir aqui. Eu preciso encontrar outros concas. Ai, ai, ai. Caraca, essa batalha foi mais dura do que eu imaginei. Difícil. Ah, que coisa boa esse vento batendo no nosso rosto. Muito bom. Que desgraça. Vamos levantar aqui então. Sacudir o esqueleto aqui um pouquinho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em volta. Ah, pelo visto não. Glória. Então vamos lá. Vamos levantar e bora. Seguir viagem. Pelo menos agora eu já tô bem recuperado. Tô de boas. Será que pra cá dá pra ir? Vamos ver. Dá uma olhada ali embaixo. Não tem nada. É, pelo visto não tem nada mesmo. Tem um lago lá, na verdade. Mas será que dá pra ir pra lá? Não sei. Nossa, olha o que eu tô vendo ali. Olha o que eu tô vendo. Nossa. Amigo, amigo. Amizade, amizade. Aí, ó. Consegui me juntar a um grupo de conca. Muito bom. Vamos lá, galera. Bora caçar. Será que eles estão indo pro mesmo lugar que eu? Lá pra baixo? Não. Aí, ó. Consegui um grupinho bem de boas. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada. Caraca, velho. Precisamos de uma galera. Quanto mais, melhor. Será que a gente vai conseguir achar mais concas? Espero que sim. Vamos seguindo aqui pra baixo. Olhando em volta aqui pra ver se não tem nada. Eu achei que ia ter mais conca, na verdade. Achei que tinha visto mais, mas não. É só esses dois mesmo. Tá, mas vamos indo. Vamos descer com calma. Na cautela. Na paciência. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui de cima. Tá, dá pra gente descer. Ó. Eles estão vindo ali. Beleza. Não tem ninguém aqui em volta mais. Não. Vamos indo, galera. Tá safe. Podem ir. Tá de boa. Aí, pulei. E vamos lá. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Conseguimos localizar aqui uma carcaça e junto a ela tem um concavinator ali. Os outros estão aqui atrás, apreensivos. Vamos correr. Ó, o conca foi pra lá. Ele tá indo em direção ao laguinho que a gente viu de longe. Ó, olha só. Uma comidinha. Muito bom. Caraca. Tamanho essa carcaça. Nossa senhora. Vamos comer, né? Isso aí. Vamos se alimentar. Perfeito. É uma comidinha aqui de leves. Já tô cheio pra falar a verdade. Então, vamos em direção àquele conca. O pessoal vai vir? Vem, pessoal. Vamos lá. Vem, ó. Não, ainda não. Chega de comer aí. Caraca, eles deveriam estar com muita fome, né? Tadinho, coitado deles. Deixa eles se alimentarem. Cara, isso você faz. Por enquanto eu vou na frente. Provavelmente eles vão vir aqui. Certeza. Até porque pode ser que a gente consiga encontrar uma família gigante de concavinators. Tudo indica que sim, pelo menos. Ó. Peraí que deram uma corrida ali. Será que virou alguma coisa? Opa. Ó, tão correndo. Eita, nossa. Tem alguma coisa pra cá. Tô indo, galera. Tô indo. Será que eles estão perseguindo algum outro dinossauro? Não sei. Caraca, velho. Tão frenético correndo. Tem algo por aqui. Bora, 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 bora. Tô indo com vocês. Vamos lá. Tô olhando aqui em volta, mas eu não vejo nada. Eles devem ter visto algo. Ah, não. Ó o laguinho que a gente chegou. Ih, rapaz. Esse laguinho eu conheço. Socorro. Cara, que eles são fortes. Ah, mas não dá pra passar pra cá. Infelizmente. A menos que por aqui dê. Mas eu acho que... Nossa, olha o tamanho disso. Tem um lago ali, ó. Vamos ver. Bora, 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 bora. Tomara que dê pra ir no lago. Aí, tô chegando. Tô chegando. Ih, não. Não deu. Batemos a cabeça na barreira invisível. Ué, cadê aquele... Mas aquele conca tinha descido pra cá? Pra onde ele foi? Pra onde o cara foi? Sumiu! Será que ele foi por aqui? Não, eu acabei me afastando agora dos meus amigos. Mas não tem problema. Vamos seguindo. O cara ia achar esse conca, velho. Ele deve ter uma família gigante pra ele vir pra cá. Então, pra um lugar nenhum. Realmente. Alguns centímetros depois... Eu acabei me afastando demais dos meus companheiros. Porque eu tava em busca daquele concavinator que eu tinha visto. E infelizmente não consegui encontrar nada. Pelo menos por enquanto eu não encontrei nada. Mas vamos seguir aqui. Não podemos desistir. Será que tem alguma família gigante de concavinators por aí? Não. Ah, nossa. Que pulo ruim que eu dei agora. Mas não tem problema. Vamos seguir. Em algum momento a gente vai encontrar essa família. Vamos correndo, né? Nem que a gente tenha que voltar até pro laguinho que a gente tava lá no começo. Eu vou até dar um grito aqui, ó. Com a esperança de conseguir localizar alguma coisa. Nossa, eu já tô ficando cansado. Vou ter que descansar daqui a pouco. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Alguns momentos depois... Olha só o que que eu encontrei aqui, ó. Algumas nós. Vamos pegar elas. Somos nós. Aqui, ó. Vou pegar mais um pouco. Já consegui achar algumas, na verdade. Então a gente já tá bem, ó. 18 de 50. O bom é que tem várias juntas. Então quando a gente pega uma aqui, ó. Já aparece um monte. Facinho, facinho da conseguir. E eu tô escutando alguém me ameaçando aqui atrás. Parece que é outro Concavinator. Peraí, tem um Concavinator aqui? Olha só, tem um Conquinha. E aí? Eu achei que estava perdido. Mas não. Toda amizade. Então é isso aí. Bora lá, brother. Olha ali. Uma galera, velho. Consegui encontrar um grupo de Conca. E mais um grupo, pelo que parece, de Latinivinatrix. Que tá atacando nosso amigo Conca. Essa não. Vamos ajudar, vamos ajudar. Bora, bora, bora. Ah, não é Latinivinatrix, não. Cara. Tá rolando. Nossa, caiu ali, ó. Nossa, vou morder. Morde, morde, morde. Começou, começou. Ataque, ataque, ataque. É batalha. Ah, mordi. Aí, ó. Ah, tomei uma. Toma mordida, toma mordida. Vamos atacar. Aí, já era. De lá, tem vindo a Latinivinatrix aqui no meio também. Eita, conseguiu derrubar. Eita, tá vindo todo mundo. Ó a galera agora. Tá mó batalha frenética aqui. Aí, mordi. Beleza. Aqui, ó. Toma. Aí, morde, morde, morde. Morde. Não, bati a cabeça. Mas eu tomei uma 50 mordida. Mais ou menos. Aí, toma. Caraca, são muito fortes. São muitos, na verdade. Vamos pular aqui. Ah, foi dentro da água. Vamos ter que sair correndo. Infelizmente, nós perdemos essa. Tá muito difícil, eles estão muito fortes. Monstro, não chora. Botaram aquele conca pra correr também. Perdemos um conca na batalha. Na verdade, acho que tem um conca lutando ali ainda. Guerreiro. Vamos voltar e tentar ajudar. Ih, derrotaram o conca, será? Vou mandar amizade. Mandar amizade aqui, ó. Ó. Amigo, amigo. Calma, amigo, amigo. Amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Ih, rapaz, tá amigo não. Tá amigo não. Tá amigo não. Vamos pular e vazar. E a ilha deles? Vamos deixar quieto. Tamo de boa. Esse cara tá me dando atrás de mim, socorro. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda, socorro. Me ajuda aqui, velho. Me ajuda aqui, pô. Ó. Ah, ele tá tomando dano aqui. Ah, vamos pegar ele. Cadê ele? Aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, daí a gente morde. Caiu? Se afogou. Ah, ele se afogou. Ah, toma essa. Derrotamos ele. Tudo bem. Não foi a gente, foi com a ajuda da água. Ele se afogou. Mas conseguimos. Caraca, que batalha frenética. Sério. Conseguimos sair vivos. E agora eu vou ter que me recuperar novamente. Vamos deitar aqui. Eu sei que é perigoso, porque ali é o ninho deles, né? Mas tudo bem. Podemos se recuperar. Vou até dormir, ó. Beleza. Caraca, galera. Que luta. Que luta. Agora vai demorar um pouquinho pra se recuperar, acredito eu. Então vamos ter que ficar por aqui. Eu vi alguns Coptossauros ali até. Tavam bem de boa. Ih, opa. Que que foi? Mandou amizade. Eu já sei que tem amigo, cara. Relaxa. Fica tranquilo. Aí a gente também tem que pegar... Essas nozes aí. Esses cogumelos. Porque faz parte da nossa missão. Aliás, tem algumas aqui que a gente pode ver, ó. Até. Por enquanto é só isso aqui. Mas futuramente provavelmente teremos mais. E eles também tiraram aquela do cogumelo, eu acho. Se bem que nesse mapa eu acho que não tem a do cogumelo. Na verdade é em outro mapa. Só aquele dos cogumelos. Mas tudo bem. Tudo bem. Olha lá, ó. Enquanto isso, lá do outro lado eles estão comemorando. Estão comemorando. Ih, rapaz. Deve estar dormindo, na verdade. Tá, vamos dormir. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom a todos. Valeu, até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho